Segura essa que é de minha autoria, tá lá no site do Fábrica do Compositor Olha minha gente, eu não vou lá no Planalto Olha minha gente, eu não vou lá no Planalto Me falaram outro dia que lá tá cheio de assaltos Me falaram outro dia que lá tá cheio de assaltos Eu falei com a família que iria pra Brasília Conhecer o tão famoso Planalto Central Mas depois de umas conversas eu fiquei injuriado Com o seu Zé lá do Boteco, disse que tá cheio de assaltos Chit da alta popular que tira dinheiro do povo Dizendo que vai prestar as contas, mas na verdade o danço é outro Eles tiram o dinheiro da saúde e educação Até a morte da polícia é o fim da contra-mal O que falta no Planalto é moralidade e ética São poucos homens de bem e o resto que não presta E o povo brasileiro que trabalha o dia inteiro E chegando no fim do mês não vê a cor do seu dinheiro Diante dessa situação resolvi com a família Eu não vou mais pra Brasília, vou morar lá no Japão É, pois é, seu Zé Diante da situação Vou morar lá no Japão É, pois é, seu Zé Eu não vou mais lá em Brasília Diante da situação Vou morar lá no Japão É, pois é, seu Zé Eu não vou mais pra Brasília Diante da situação Vou morar lá no Japão Valeu